Sejam todos muito bem-vindos a este curso, é um momento muito especial para nós, estamos bem felizes. As pessoas que estão aqui conosco, as pessoas que estão acompanhando pelo YouTube, se você quer compartilhar o link do YouTube da SBB para que todos possam acompanhar e participar conosco, vai ser muito bom. Vou falar fora do microfone para que as pessoas cegas possam saber a minha localização. Bom dia! Também vou iniciar fazendo a minha descrição. Eu sou uma mulher de cabelos longos, pretos, estou com vestido preto, um blazer cinza com botões dourados, tenho um metro e sessenta, de salto eu fico mais alta e sou uma mulher branca. Bom, também quero citar aqui a presença da nossa intérprete, nós estamos com a Sinalize Libras hoje, a pessoa da Sabrina e da Kelly, que eu peço também uma salva de palmas e Libras. Bom, o que nós estamos fazendo aqui hoje? O que nos motivou sairmos de nossas casas, estarmos aqui, o que motivou a sociedade bíblica do Brasil a promover um curso que fala sobre a pessoa com deficiência. E nos seus setenta e cinco anos, como vocês puderam ver, este ano nós completamos setenta e cinco anos, nosso jubileu de diamante. Nós tivemos muitas experiências, pessoas, contatos, pessoas que nos procuraram, igrejas, famílias, pessoas com deficiência que chegaram até esse bebê procurando a mensagem bíblica de um formato que ela possa ler e uma linguagem que ela possa entender. Então, a sociedade bíblica do Brasil sempre se preocupou na inclusão de pessoas com deficiência e cumprindo a sua missão de transformar vidas, de transformar a vida de todas as pessoas. A palavra de Deus precisa chegar a todas as pessoas. E é nela que nós nos basearemos esses dois dias, o que a Bíblia fala sobre inclusão, o que a Bíblia fala sobre pessoa com deficiência. Por vezes, falar sobre o tema pessoa com deficiência parece um pouco complexo. E talvez no decorrer do curso, isso vai ficar muito mais claro para vocês, para entender toda essa questão. Mas sabemos que há muitas dúvidas sobre isso, sobre a deficiência. E aí quando a gente entra na especificidade das deficiências, quando a gente vai falar sobre uma pessoa cega, quando a gente vai falar sobre uma pessoa surda, quando a gente vai falar sobre outras deficiências, parece que isso fica mais complexo ainda. E falar sobre isso nem sempre é simples, nem sempre é fácil. E às vezes quando a gente não tem informação, a gente prefere não falar nada. Mas será que essa é a saída, não falar nada? E esse curso foi pensado em munir a igreja, em munir a sociedade, instituições, a mim e a você, de como eu posso trabalhar para incluir a pessoa com deficiência. Por vezes, se torna tão complexo que o simples fato de saber como eu chamo a pessoa com deficiência causa um monte de polêmica. Algumas pessoas falam, o termo certo é esse, o termo certo é aquele. E a Sociedade Bíblica do Brasil optou por utilizar o termo pessoa com deficiência, que é um termo utilizado pela ONU, que é o termo utilizado pela Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que coloca a pessoa antes da deficiência. Então, ao longo dos anos, quem acompanha um pouco da história sabe que várias nomenclaturas ocorreram. E alguns documentos oficiais, você pega a Constituição, outros documentos, vão mostrar, talvez, nomenclaturas diferentes. Por vezes, se chamava de portadores de deficiência. Mas portar alguma coisa é algo que eu posso estar portando agora e amanhã deixo do lado, ou não estou portando mais. Quando você está portando o seu RG, você está com ele. Quando você esquece ele em casa, você não está portando mais ele. Ou falava-se muito sobre necessidades especiais. Mas que necessidades especiais estamos falando, né? Será que todos nós não temos necessidades especiais? Então, a Sociedade Bíblica do Brasil usa o termo pessoa com deficiência, que coloca o respeito à pessoa antes da deficiência. Mas é claro que a gente entende e precisa entender que o termo certo é aquele que a pessoa se sente confortável. Então, se você tem dúvida como chamar uma pessoa com deficiência, é simples. Chame-a pelo nome que é uma pessoa. Chame-a pelo nome. Ninguém vai se referir à pessoa colocando em primeiro lugar a deficiência dela. A gente só não aceita termos pejorativos. Termos que ofendam, termos que humilham, termos que mostram e queiram mostrar que a pessoa tem alguma incapacidade. Então, termos que ferem a pessoa. Esses termos a gente não aceita. E hoje eu gostaria de ter um compromisso com vocês, fechar um acordo com vocês de tudo que vocês vão ouvir aqui. Não é para você guardar para você. Tudo que você vai ouvir aqui é para que você trabalhe pela e para a inclusão de pessoas com deficiência. Onde quer que você esteja. seja. Seja na sua casa, seja na sua igreja, na sociedade, na sua escola, na sua faculdade, qualquer espaço que você ocupe. É minha obrigação e sua obrigação trabalhar pela inclusão. Nós que precisamos fazer ambientes acessíveis, nós que precisamos fazer com que a pessoa com deficiência fique, se torne integrada. Ela participe e tenha todas as suas necessidades supridas. Quando você olha para esse teatro, você vê a acessibilidade que temos aqui. Nós temos rampas, nós temos piso tátil, nós temos piso tátil, nós temos assentos reservados. E às vezes parece coisa muito simples e talvez desnecessária, mas isso nos faz acolher muito bem e acolher melhor aquelas pessoas que têm alguma necessidade que precisa ser considerada. Então, o nosso compromisso é que aquilo que você aprende aqui, você coloque em prática. Aquilo que você aprende aqui, você divulgue. Que você seja um agente de inclusão, um agente de transformação junto conosco. Podemos combinar assim? Está frio hoje, né, gente? O pessoal está com vergonha. Podemos combinar assim? Que ótimo. E para abrir o nosso evento, eu quero, mas antes de chamar o nosso diretor, eu só queria fazer duas, das dois comunicados para vocês. Algumas pessoas querem fazer perguntas durante a palestra, né, e tem algumas dúvidas, e essas dúvidas, à medida do possível, serão respondidas. Então, você tem um bloquinho no seu kit, tá, que você pode fazer a sua pergunta e entregar para a nossa equipe, né, do lado direito e esquerdo, você vai encontrar pessoas que vão receber essas perguntas e, no momento oportuno, o palestrante fará a resposta, tá? Então, não deixe de fazer sua pergunta. Durante todo o evento, nós teremos momentos que o palestrante vai parar para responder algumas perguntas. Também aviso que o certificado você vai receber digitalmente, tá? Então, você que fez a inscrição pelo Simpla, você vai receber. Se você não fez ainda a inscrição, você ainda dá tempo de você fazer, você vai receber material, todo o material digital, vai receber a programação e o certificado. Então, não deixe de fazer a sua inscrição. Bom, agora, para abrir esse evento, eu gostaria de chamar o nosso diretor executivo, o doutor Ernie Walter Sabert, que eu peço um aplauso a todos. Posso usar um desses microfones? Bom, ótimo. Esse aqui é o passador. Esse é o passador. Tá bem. Bom dia. Tá sem volume, né? Pelo menos aqui sim, eu já sabe onde eu estou. Eu acho que eu liguei ali. O pessoal da técnica, todos me ouvem assim, de qualquer maneira. Mais ou menos. A transmissão, não. Bem, agora, agora me ouvem. E o pessoal da transmissão também. Então, vou fazer a minha descrição. E saibam que, para a gente que não está acostumado a fazer, sempre é mais difícil. Tem um metro e noventa e cinco, pouco cabelo, e o que sobrou é grisalho. Hoje eu estou de cinza e marrom aqui. O paletó cinza, uma blusa marrom e uma calça marrom. E o sapato também. Então, tá bom. Vamos lá, pessoal. Primeiro lugar, uma alegria receber vocês. E a nossa oração de início é que Deus nos conceda dois dias muito abençoados aqui, nesse encontro com um tema tão especial. E uma palavra de gratidão logo no início é a Universidade Mackenzie, que nos acolhe aqui tão carinhosamente. Nosso muito obrigado a toda a direção, a todos os funcionários, a todos aqueles que estão trabalhando, para que esse evento possa estar sendo realizado dessa forma. Vamos ver como é que isso aqui vai para frente. Esse botão que eu tento botar para frente, não manda ninguém para frente. Deixa eu ver se estão de ligar aqui. Ainda não consegui. Tenho com uma flechinha verde para frente. Foi. Agora já foi bastante para frente. Vamos voltar. Bom, deixa aqui. Daqui a pouco ele anima. É o frio, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou contar uma história. Eu era professor de uma escola de teologia, que tinha aqui em São Paulo, que já não está mais aqui. Instituto Concórdia, Escola Superior de Teologia. E um dia eu estava andando na Kombi, dirigindo a Kombi. Lembra da Kombi? Aquele carro. Estava dirigindo a Kombi, minha esposa estava do meu lado. Aí o guarda parou a gente, porque Kombi normalmente levava a mercadoria. Ele queria ver se eu tinha nota. Como eu não levava nada de mercadoria, ele me parou, olhou para dentro, viu que não tinha nada. Aí ele disse, Instituto Concórdia, mexe com o que esse negócio aí? Se eu perguntasse para vocês, sociedade bíblica, mexe com o que esse negócio aí? Qual é a resposta? Mexe com o que? Então, é importante a gente entender um pouquinho porque o que é isso? Sociedade bíblica, mexe com o que? Vocês veem aqui que ela tem uma missão, uma missão, transformar vidas. Quase sempre quando eu pergunto, mexe com o que é a sociedade bíblica? A resposta está lá na pontinha, estão vendo lá? Mexe com bíblia, né? É bíblia. Aí o cara, tá bom, mas o que faz com a bíblia? Então o pessoal diz, traduz bíblia, traduz bíblia. Que todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, sabe que a bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, né? E não é um livro que foi escrito em português, não foi o João Ferreira de Almeida que escreveu. Então quando a gente diz, traduz a bíblia, tá bom, mas mexe com o que mais? Ah, ela publica a bíblia. Publicar, durante muito tempo, foi imprimir bíblia. Ela imprime a bíblia. Então, imprime. Mas pode imprimir ela pequenininha, grande, para criança, para jovem, para adulto, bíblia, hoje tem bíblia para mulher, para isso, para aquilo, para os mais diferentes públicos. Ela publica a bíblia. E aí, resolveu o problema? Mexe com o quê? E aí tem uma tal distribuição da bíblia. Não adianta só publicar. No estoque não faz nada. Sabe que, dizem que a maioria das casas tem uma bíblia, mas eu acho que está fechada. Não adianta ter a bíblia fechada em casa. Então, tem que distribuir. Ela desenvolve programas bíblicos, impacto social. Até eu coloquei duas vezes, porque é muito importante. O que é um... A bíblia deve produzir um impacto social? Deve. Claro que deve. Se é para publicar a bíblia e ficar tudo igual, tem que mudar a sociedade. Não tem que mudar. Hoje em dia, eu costumo dizer assim, a sociedade da bíblia, a sociedade bíblica, é a sociedade da bíblia, não deve ser um grupo pequeno. Eu queria que toda a sociedade brasileira fosse da bíblia. Não é verdade? Será que mudava o nosso país se todo mundo fosse da sociedade da bíblia? Estão percebendo que a intenção é mudar. Então, tem que ter um impacto social. Para isso, a gente ensina coisas. Tem até uma academia da bíblia. Não é academia de fazer ginástica. Uma academia de fazer ginástica com a bíblia. Não é carregar a bíblia. É estudar, praticar, contar, falar, fazer entender a bíblia. O que mais? Tem um museu e centro cultural da bíblia. Tem uma rádio bíblia. Programas bíblicos, impacto social. Tudo isso é feito para quê? Para transformar vidas. Vamos ver se... Agora vai adiante. Um dos textos bíblicos mais bonitos para entender a sociedade bíblica está em Mateus 25, 34 e 40. É a história do juízo final. Ali, Jesus, é Jesus contando a história. Ele conta a história. Como vai ser no fim dos tempos. Ele diz assim, ó. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Aqui Jesus manda eles virem e dizem, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Para entrar no reino dos céus, tem que ser abençoado pelo Pai. É graça. Não é mérito. Então, quem entrar no céu vai lá por quê? Porque Jesus morreu pelos seus pecados e Deus foi gracioso com aquela pessoa porque ela confiou nessa promessa de Deus. E aí, vamos lá. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente cuidarem de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Aí Jesus disse, todas essas coisas bonitas. Vocês fizeram isso. E aí as pessoas que estão entrando no céu dizem, Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Eles não estavam entendendo nada do que Jesus está dizendo. Não é de nós que ele está falando. Parece, não parece? Não é nós. E aí Jesus explica lá no fim. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Quando a gente ajuda o próximo, quando a gente faz o bem, porque a gente conhece a Jesus, a gente faz isso para Jesus. E qual é o bem maior que eu posso fazer para uma pessoa? Falar do amor de Deus. Falar a palavra de Deus para essa pessoa. Então, veja, aqui está a questão do trabalho de distribuição da Bíblia, que nós falamos. O que faz uma sociedade? Mexe com o quê? Com a Bíblia. Para quê? Para que isso tudo aconteça. Tem uma outra, um outro versículo muito interessante, Mateus 11, 4 a 6, Jesus respondeu, voltem, os discípulos de João foram perguntar se aquele era mesmo Messias ou haveriam de esperar outro. E aí ele diz, voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o Evangelho e felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Parece que Jesus está introduzindo o texto para o nosso encontro de hoje. É verdade isso que os cegos veem. E quando a gente vê que um cego começa a ler a palavra de Deus, cego, não é que ele foi curado da cegueira, ele é cego. E ele está lendo a palavra de Deus, ele vê. E ele começa a ver coisas que nós não vimos antes. Eu conheci um velhinho, ele já está na glória, ele já vê na glória eterna. Ele, com cinquenta e poucos anos, ele ficou cego. Fui visitá-lo. Ele morava na periferia da Grande São Paulo. Quando eu visitei ele, ele me disse, eu entendo quando alguém diz que quer se matar, porque eu pensei nisso. Ele era cego. E aí eu não sabia mais, eu fiquei cego com cinquenta e poucos anos. E aí o que eu ia fazer da minha vida? Qual seria o meu futuro? Eu achei que tinha acabado tudo para mim. Fiquei cego. E aí ele disse, aí me levaram para uma reunião da sociedade bíblica e me falaram que eu podia lembrar ele com a ponta dos dedos e etc e tal. E aí ele disse que ele não tinha nada que fazer e que levaram ele e teve que ir. Não foi nem assim uma opção muito forte. Eu vou lá para ver. Levaram ele e tal. E aí ele disse que depois que ele começou a ler a Bíblia em braile, com a ponta dos dedos, ele começou a ver coisas que ele nunca tinha visto na vida. e Deus mudou a vida dele, mudou até a perspectiva de vida, que a vida que ele achava que tinha terminado recém estava começando e a vida dele seria eterna. Olha que mudança de vida ele teve. E ele teve na cegueira quando ele começou a ver coisas que ele não via antes. E assim os surdos ouvem com linguagem de sinais, eles ouvem. Eles passam a abrir os seus ouvidos, a mente, o coração para outras coisas. É verdade isso que Jesus diz aqui. Para entender um pouquinho mais agora, entrando, por que e para que a SBB faz tudo isso? Para transformar vidas pela palavra de Deus. Uma das coisas que a gente tem que entender quando a gente fala na vida, na sociedade bíblica e na Bíblia, a gente é bom entender o que é atividade meio e atividade fim. Por exemplo, quem faz comida, quem faz o almoço, prepara comida, ele prepara a comida e quando terminou de preparar, ele diz, está tudo resolvido ou ele fica contente quando o pessoal come, gosta e fica bem forte. Depois, atividade meio e atividade fim. Entenderam como é que é? Então, a mesma coisa quando a gente mexe com a Bíblia, a gente mexe com a Bíblia para que a vida da pessoa seja transformada, atividade fim. Então, impressão, tradução, impressão, distribuição, tudo isso é atividade meio. Atividade qual é? Fim é que? Que a vida seja transformada. dentro da sociedade bíblica, nós dividimos entre retaguarda missionária e frente missionária. Quer dizer, todo aquele trabalho de retaguarda é para quê? Para que a frente missionária aconteça. E aí, a gente aprende uma coisa, Deus, quando fez o seu reino, Ele nos fez assim para trabalhar numa grande equipe. nem todo mundo sabe tudo, mas todo mundo pode ajudar dentro do reino de Deus. E cada um fazendo aquilo que ele sabe pode, junto com outros, no corpo de Cristo, a gente vai muito longe, consegue fazer muita coisa. Eu queria ilustrar com essa história aqui, que está aí, uma história em quadrinhos aqui na frente. Por que que o trabalho com a Bíblia falha algumas vezes? Fizeram um loteamento novo, é uma história que contam, e dividiram o trabalho em equipes. Tinha uma equipe que queriam instalar a rede elétrica, uma equipe e abriu o buraco. Então, esse marcado lá abria buraco, e adiante deixava o buraco aberto lá para vir a outra equipe. Quando eles terminaram, iam lá e recebeu o pagamento. 150 buraco aberto. Aí veio a outra equipe, botou os postes lá, ia colocando do lado, deitando o poste, 150 postes colocados do lado dos buracos. Foram lá ganhar o pagamento. A terceira equipe que era para colocar o poste no buraco não veio. simplesmente não apareceu. E aí veio a quarta equipe que tinha que fechar os buracos. Aí ela disse, bom, mas os caras não colocaram o poste, se nós não fizermos o nosso trabalho, nós não vamos ganhar. O trabalho deles era fechar os buracos e tudo, né? Aí eles disseram, mas nosso trabalho nós podemos fazer, né? Aí mesmo sem o poste colocar, eles fecharam os buracos e foram lá receber. Parece piada, né? Mas não é assim que acontece às vezes. A equipe só falhou aquela equipe que era para colocar o poste, o resto tudo funcionou. E o que aconteceu nesse caso? Nada. Às vezes a gente faz as coisas tudo bem feito, cada um sabe o que fez, só um falhou. e aí não acontece nada, né? Quando o trabalho e a equipe falha. Por isso é importante a gente fazer a equipe funcionar. Tem um quadro que a gente usa muito na sociedade bíblica para explicar o trabalho, que é esse aqui, o ciclo de vida da Bíblia. Eu sei que em marketing, ciclo de vida é quando o produto é criado, cresce e morre, não é isso. O ciclo de vida da Bíblia é um pouquinho diferente, ele é um ciclo contínuo. Primeira parte é essa cor azul onde está escrito disponibilidade, tradução, produção. A Bíblia começa sendo traduzida. Quando a equipe de tradução termina uma tradução, ela diz está pronto. Está pronto o que? A tradução. Começou o trabalho, mas aquela equipe fez o trabalho. Quando vai adiante é a produção. a produção está feita, está feito, tem disponível, a Bíblia está disponível. Aí vem um segundo momento, acessibilidade. Para aquela tradução e produção chegar a algum lugar, ela precisa ser distribuída. É o terceiro passo da acessibilidade. Aí foi distribuída, chegou na mão de todo mundo a Bíblia. Está pronto o serviço? Não. Aí vem um outro passo que é o da leitura, acessibilidade. Uma vez que foi feita a leitura, está pronto? Ainda não. Falta a credibilidade. A leitura implica mudança da mente da pessoa. A pessoa se envolve com aquilo. E aí ela passa a viver aquilo que ela aprendeu, que ela leu, e aí ela passa até a defender a Bíblia. Quando ela é atacada, ela começa a fazer a evangelização, todo o trabalho começa a ser feito. E aí o que acontece? Transformação pessoal e cultural. Lembra quando a gente falou de atividade meio e atividade fim? É assim que funciona o ciclo de vida da Bíblia. A gente costuma dizer na sociedade bíblica que é importante ter a Bíblia. Mas só ter a Bíblia ainda não resolveu nada. Se você tem a Bíblia, é importante ler a Bíblia, ter e ler. Mas só ler ainda não resolve nada. É importante confiar naquilo que está. Leia e confie naquilo. E se você confia naquilo, vive aquilo. É o último passo. E aí a gente tem aqui a missão desse bebê, transformar vidas com a palavra de Deus. E quem faz esse trabalho todo é essa grande sociedade da Bíblia que nós somos. Por isso que a gente e é verdade lá vocês viram no vídeo quem fundou a sociedade bíblia? igrejas e cristãos. Eles formam, igrejas e cristãos formam a sociedade da Bíblia. São os fundadores, os donos e os executores da obra. E aí essa sociedade da Bíblia faz tudo isso. Quem são eles? São vocês? Somos nós? é o nosso trabalho. Sinta-se em casa aqui nesses dois dias. Aqui está reunida a sociedade da Bíblia. Não é um curso de alguém, é o curso da sociedade da Bíblia. Para a gente aprender uma tarefa a fazer melhor, a receber essas pessoas, acolher e incluí-las no trabalho. Vou dizer uma coisa que muito me emocionou como diretor da Sociedade Bíblica do Brasil. Em vários lugares do Brasil, quem nos ajuda muito como voluntários sabe quem são? Os grupos de cegos que nós atendemos. Fazem trabalho voluntário, eles ajudam a fazer trabalho voluntariamente do dia a dia. Não é uma coisa tocante. Então, que esse trabalho se expanda e que a gente cresça e que as igrejas participem disso mais e mais. Que Deus nos abençoe. Pastor Eli Prieto, que vai nos dirigir na maioria dos estudos, muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe. A equipes que já estão aqui trabalhando, que Deus abençoe a todos. E vocês que estão em casa, lá, assistindo, ou que estão aqui, ao vivo, participando, que Deus nos dê dois dias muito abençoados aqui. Muito obrigado. Ok. Pediram para apresentar, eu convido o pastor Eli Prieto, o professor doutor Eli Prieto, para chegar aqui à frente, e apresentá-lo. Ele vai começar a nos dar esse curso aqui. A igreja é a pessoa com deficiência, perspectivas bíblicas e práticas. Ele me fez, quantos anos faz que nós nos conhecemos Eli? 44. 44 anos, ele me lembrou. Éramos jovens quando nos conhecemos. Eu era pastor na igreja na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande Sul, e ele estudante de teologia na época, ele foi fazer o estágio prático na igreja que eu era pastor. Ali eu o conheci jovem, menino ainda, e eu também era bastante jovem naquele tempo. Mas o pastor Eli, no seu ministério, ele trabalhou muito tempo aqui no Brasil, dedicado ao ministério entre pessoas surdas. Ele trabalhou numa escola para surdos, e ali ele começou a desenvolver também a reflexão teológica em torno dessa questão. Essa escola de surdos, ela era uma das escolas pioneiras, uma escola que começou lá nos anos 70, bem no início dos anos 70, então fazem muitos anos, e ali inclusive a padronização, eles fizeram uma das primeiras publicações, a padronização da língua em sinais no Brasil. O pastor Eli depois, ele continuou estudando, se aperfeiçoando nesse tema, ele foi missionário entre hispanos e luteranos nos Estados Unidos, onde ele concluiu seus estudos de pós-graduação, e hoje ele é deão acadêmico no Seminário Concórdia de Santo Luz, e ele é um dos grandes especialistas nessa área de como a igreja pode trabalhar e o que a Bíblia ensina sobre o trabalho com pessoas com necessidades especiais cegos, surdos e outras necessidades especiais. E é um tema que cada vez chama mais a atenção das igrejas e da sociedade, como trabalhar com esse público. Nós agradecemos que ele aceitou o convite, no ano passado eu estive lá na escola no seminário que ele leciona, é um seminário muito antigo, já tem quantos anos? Cento e... Oitenta e... Cento e oitenta e poucos anos. Cento e oitenta e dois. Cento e oitenta e dois anos. É uma das escolas mais tradicionais de teologia dos Estados Unidos e ele aceitou gentilmente vir aqui e nos oferecer esses dois dias. Eli, que Deus te abençoe e que vocês, que nós todos sejamos abençoados pela sua apresentação. Obrigado. Eu vou falar ensinante, ok? Bom dia a todos. Estou muito contente de estar aqui com vocês hoje. Agradeço, estou muito emocionado de ver alguns amigos surdos. Onde os surdos estão sentados? Aonde? Tem algum surdo sentado? Não tem nenhum surdo sentado? Não? Ok. Mas obrigado por estarem aqui. Muito contente. e vamos começar. Acho que vai ser muito edificador para nós. Eu só queria surpreender os surdos, mas não tem, então tá bom. Então tá, gente. Nós vamos ter dois dias longos aqui. O que vai acontecer nesses dois dias? Nós vamos falar, quando a gente fala da escritura, da palavra de Deus, a gente às vezes não lê a escritura da perspectiva como qualquer pessoa lê, porque obviamente nós não temos nenhuma deficiência, geralmente nós não lemos a escritura com essa perspectiva. Aí a grande pergunta é, a Bíblia fala de pessoas com deficiência? Deus se preocupa com pessoas com deficiência? Lógico, Ele se preocupa um monte. E o Antigo Testamento tem vários aspectos do Antigo Testamento que falam sobre isso. E depois vocês vão ver o Ministério de Jesus e dos Apóstolos no início do livro de Atos, também fala sobre isso. Então nós vamos fazer primeiro uma passagem pela escritura, vamos passar pelo Antigo Testamento, vamos chegar no Novo Testamento e depois nós vamos ter exemplos práticos de como a gente poderia trabalhar com pessoas com deficiência. Então eu acho que eu vou, deixa eu ver aqui se eu consigo entender isso aqui. É o do meio que aperta, gente? É o do meio que vai para frente? O verde? Ok, vamos ver. Não, isso aqui é o o verde, eu sei, mas para a esquerda, para a esquerda? É, mudou, beleza, mudou, é aqui o meu, está ótimo. Nós estamos diante de uma difícil realidade, e qual é a nossa resposta? Você também tem um ponto de interrogação ali, muita gente me pergunta assim, por que que o senhor pastor Eli resolveu trabalhar com surdos? Eu trabalhei com surdos uns 18 anos, esse foi meu primeiro chamado para ser pastor, fui missionário para surdos, foi o primeiro pastor da igreja luterana do Brasil para trabalhar com surdos, eu tive esse privilégio de fazer isso, e a partir disso eu comecei a trabalhar com outras deficiências, porque tu vai abrindo a porta, você começa a trabalhar com surdo, depois você trabalha com surdo e cego, você trabalha depois com pessoas com síndrome de Down, você trabalha com pessoas paraplégicas, tetraplégicas, ou pessoas com dificuldade de mobilidade, certo? e a pergunta é, por que isso? Eu me perguntei isso também, por que que eu sou atraído por essas pessoas? Eu me lembro do meu tio, meu tio, eu tinha um tio chamado tio Paulo, e ele nasceu e ele teve paralisia infantil, e eu me lembro que eu era um garotinho, eu ia visitar esse meu tio, ele nunca casou, e ele morava com uma outra tia a mim, ele tinha um quarto, ele era todo arrumadinho, tudo bonitinho, o quarto dele, ele tinha uma muleta, né? E ele tinha uma grande dificuldade para caminhar, as pernas dele eram tudo tortas assim, né? Era muito querido, lia, tinha um espírito cristão, sempre estava com a Bíblia aberta, né? Esse foi o meu primeiro contato com uma pessoa com deficiência, meu tio, mas eu nunca me pensei nisso até quando eu comecei a trabalhar, falei, eu tinha um tio, tinha um tio que tinha deficiência física, depois quando eu fui para o seminário, eu estava no pré-seminário que era o estudo que estava antes do seminário, eu estava lá no primeiro ano lá, no segundo, aí veio um colega novo, sabe? Todo ano entrava uma turma de novos alunos no seminário, aí entrou um aluno no seminário que ele tinha o pé torto, ele tinha um pé assim virado, o pé direito dele era para dentro, assim ó, ele caminhava assim ó, ele veio estudar para ser pastor no seminário, ele era um baita de um goleiro, no futebol de salão não passava bola naquele cara e ele tinha o pé torto e jogava bola com a gente, ele era goleiro e depois que ele foi para o seminário, aí um grupo, uma associação da nossa igreja descobriu que ele nasceu com o pé torto porque ele era gêmeo e a mãe dele estava tendo trabalho para nascer o neném, o médico tentou tirar logo ele, porque ele foi o segundo, primeiro nasceu a irmãzinha dele, aí quando o médico puxou ele, o médico virou o pé dele, foi um acidente de parto, aí o pé dele ficou virado e ele cresceu assim, mas aí quando ele foi para o seminário, a nossa associação de senhoras da nossa igreja fez uma consulta médica e eles fizeram a cirurgia no pé dele e viraram o pé dele para frente, depois de ele ter vivido talvez 28 anos da vida dele com o pé torto, ele viraram o pé dele para fora, ele ficou com uma perna um pouquinho mais curta, aí ele tinha que usar um sapato um pouquinho de diferença sim, e lá no seminário tinha um colega meu que cuidava de um menino que era autista, e essa palavra autista, muita gente às vezes também se, o que é autismo? Autismo vem de uma palavra grega, vocês conhecem a palavra autônomo? O que é autônomo? autônomo é uma pessoa e a palavra autônomo vem de duas palavras gregas também, né? É uma pessoa que tem a sua própria lei, ou seja, ela trabalha independentemente, uma pessoa autista, ela é uma pessoa que está dentro do seu próprio mundo, está vendo? Ela é autos, ela vive para ele mesmo, por isso que às vezes é complicado falar com uma pessoa que é autista, porque ela não vive no nosso mundo em alguns momentos, ela tem um outro mundo, a forma da cabeça ela pensar, ela fala com ela mesma às vezes, ela fala coisa que para a gente não faz sentido, mas se você começa a conhecer ele mais, você vai ver que ele ou ela fazem muito sentido, mas a gente chama eles de autistas, porque eles vivem no próprio mundo deles, então gente, essa é a razão que eu trabalho com pessoas com deficiência, rapaz, isso aqui está mudou? Ok, mas a grande razão gente, que eu me preocupo com esse tema e gosto desse tema, é esse texto que Jesus fala em João 12, Jesus está falando para os discípulos dele, ele está falando quando ele vai ser crucificado, olhem bem o que Jesus fala, e eu, quando eu for levantado da terra, do que Jesus está falando? Ser crucificado, está vendo? Se eu for ser levantado da terra, o que ele fala que ele vai fazer? Eu vou atrairei a todos, todos a mim, tá? É, vou ter que me acostumar com isso aqui, peço desculpa aí gente, no início, quando eu quiser mudar gente, eu aponto para lá, aponto para vocês assim, ok, tudo bem? Eu estou apanhando isso aqui, rapaz, ok, aí eu voltei de novo onde eu queria, é, isso aqui está, rapaz, complicado, ok, aí entrou ali ó, agora perdi até o Elan da coisa, o todos, vocês estão vendo o todos está sublinhado em vermelho, porque é exatamente isso que Jesus quer fazer, vamos adiante aqui gente, porque senão, muito bem, uma outra coisa que a gente fala é do texto de Mateus 28, como é que é o nome desse texto? Como é que a gente chama na Bíblia, você sabe que a Bíblia, o pastor Elinio falou isso, o pastor Paulo está aqui também, outros pastores, você sabe que os títulos da Bíblia não fazem parte da Bíblia, né gente? Vocês sabiam disso ou não? Vocês sabem disso, né? Eu não quero escandalizar ninguém aqui, mas os títulos da Bíblia não é a Palavra de Deus, vocês sabem disso? a Palavra de Deus é o que está abaixo dos títulos, porquê que tem os títulos? Os títulos foram colocados para ajudar a gente a se achar dentro da Bíblia, e vocês vão ver que tem outras traduções de Bíblia que tem outro tipo de título, porque o tradutor, o editor daquela Bíblia, ele achou que aquela seção da Bíblia tem que ter esse título, certo? Então é importante, mas se vocês olharem esse texto, pois não, talvez a bateria está meio fraca, em todo caso gente, o ponto é o seguinte, está beleza? É esse aqui que você quer que eu aperte, irmão? Escuta, é esse aqui, não é? Esse aqui, esse aqui é para apertar, então está, não, agora vai funcionar, ah rapaz, olha aqui, o cara tem que ter alguém para ensinar, você estuda, vai na escola, não adianta nada rapaz, você pode ter 50 diplomas, não sabe mexer com um negócio desse rapaz, já viu um negócio desse? É uma coisa triste, mas qual é o título Lugente de Mateus 28? A grande comissão, para mim, às vezes aquilo é a grande omissão, omissão, ou é a grande sugestão, porque Jesus fala aí de fazer discípulos de todas as nações, mas a gente quando pensa em todas as nações, a gente pensa assim, gente que fala uma outra língua, gente que mora no outro país, não é verdade? Mas se vocês pensarem em nações, são povos que falam línguas, mas povos que tem o quê? Que tem cultura, certo? O surdo tem cultura, ele nasceu aqui no Brasil, ele é brasileiro, mas ele tem uma cultura do surdo, o cego tem uma cultura do cego, ele fala, ele lê braile, ele trabalha, mas o cego tem a cultura dele porque ele é cego, ele tem outra forma de entender as coisas, e esse grupo de pessoas, eles fazem parte de todas as nações, mas por isso que eu digo, isso não é uma sugestão, quando Jesus fala, ir e fazer discípulo em todas as nações, é para eles também, só que a gente não pensa sobre isso, porque a gente é considerado normal, não tem nada faltando e tal, aliás, eu não me descrevi para os meus amigos cegos, eu vou ter que fazer uma pausa aqui, peço perdão, vou falar aqui sem o microfone, mas eu sou um cara que não fico parado, então o caminho para lá e para cá, vai ser difícil me achar em todo o tempo, tá bom? Mas eu estou aqui na frente, eu estou todo de azul, minha gravata é cor de rosa, que eu ganhei de presente do meu filho, então eu tinha que usar, senão ele ia ficar bravo comigo, meu sapato também é azul, com sola branca, eu tenho 1,88m, tenho barba, tenho cabelo grisalho, mais branco do que grisalho, o que sobrou ficou grisalho, não estou careca ainda, o pastor Anitta está mais careca do que eu, mas essa é a minha descrição, e sou casado, eu tenho dois filhos, o Felipe, a Natália, minha esposa e a Miriam, então esse aqui sou eu, tá bom gente? Voltando de novo isso aqui ó, a grande comissão, tá? Não, agora a gente pergunta assim, quantas pessoas com deficiência, você vê na sua igreja? Muito? Um monte? Que bom, que bom isso, isso é normal em toda igreja? Ah, então tá, então tem igrejas que tem pessoas com deficiência, porquê, nesse grupo que está aqui da direita, aqui da minha direita, vocês falaram, tem um monte na igreja de vocês, que tipo de deficiente tem na sua igreja geralmente? Tem auditivo, tem auditivo e também tem cegos, Cadeirante, uh, ministério lindo esse, geralmente você, não tem pessoas assim na igreja, é muito raro, é muito raro, esse grupo que está ali, é um ministério muito bonito, a gente vai conhecer mais sobre eles, agora a pergunta é a seguinte, porquê que as pessoas não vão na igreja então? Porquê que pessoas deficientes não vão na igreja? Já pensaram sobre isso? Ah, essa é uma resposta, não vou aceitá-la totalmente, não é porque eles não aceitam Jesus, é porque não tem acesso para ele ir na igreja, esse que é o negócio, porque a pessoa de repente não tem rampa, a pessoa não tem intérprete, a pessoa não tem braile, não tem nada voltado para eles, esse é o grande problema às vezes, de uma pessoa com deficiência, porquê que eles não estão na igreja? Olha só, quem são as pessoas deficientes? A Milene já falou no início, a nomenclatura mudou tremendamente, pessoas com necessidades especiais, pessoas portadoras de deficiência, mas eu gosto dessa definição, pessoas com deficiência, ela já enfatizou, porque elas são o quê? Elas são pessoas, olha só, essa convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência, que foi aprovada pelo Ministério de Brasília, diz assim, pessoas com deficiência, são aquelas que têm entendimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, ou sensorial, os quais, em interação, com diversas barreiras, e aqui, entendam bem gente, existe só barreira física, vocês que são cegos, é só barreira física que existe? Olha só, se você perguntar para um cego, a barreira física, é a mais fácil de lidar para um cego, sabe qual é a maior dificuldade do cego? É a barreira humana, a barreira das relações, barreira física, o cego díblio e vai embora, fala com o cego, o cego memoriza a cidade inteira, não precisa de ninguém para ajudar ele para caminhar, não é verdade pessoal? Cego, às vezes até a esposa, o esposo que ajuda para um lugar novo, mas o cego é independente, mas a barreira, relacional, a barreira com pessoas, a física, mas no sentido de humano, é mais complexo, então são essas barreiras, diversas que podem obstruir, a participação deles, plena na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, tá? Agora vamos entender um pouquinho, essa necessidade, estão vendo uma igreja aqui, para os amigos e irmãos cegos, e tem uma foto de uma igreja, tem várias pessoas na igreja, todo mundo sentado, estou descrevendo a foto para vocês, homens e mulheres, jovens, né, vamos entender a necessidade, por que as pessoas não estão na igreja hoje? Aqui tem um, um pôster, assim, um desenho, a, da, do número de deficientes no Brasil, deixa eu falar uma coisa para vocês, assim, claramente, números, vão sempre ter variação, cada instituto traz um número diferente, cada pessoa, cada instituição, vai ter uma variação de números, tá? Essa aqui, ó, em 2000, nós tínhamos 24 milhões e 600 mil de pessoas, portadores de deficiência no Brasil, em 2010, 45 milhões, agora, se você olhar do lado, abaixo desses 45 milhões, quem pode, obviamente, ver, você vai ver que cegos, são 35 milhões, aí, a deficiência motora, são 13, surdos, são 10, deficiência intelectual, 2.5, se você somar tudo aquilo, passa de 45, como é que você vai entender uma estatística dessa? Isso não é maluco? Eu estou dizendo para vocês, estatística, aí tem diferenciações, por exemplo, é, não é totalmente cego, ele tem algum tipo de, aí tem um cegueira profunda, surdez profunda, então, eu acho que é por isso que muda esses números, o que interessa é isso aqui, gente, ó, de acordo com o censo de 2010, exatamente o número está ali, 46 milhões de brasileiros, cerca de 24% da população, declarou, que tem algum grau, de dificuldade, certo? Em pelo menos, uma das habilidades investigadas, quais são? Enxergar, ouvir, caminhar, ou subir em negraus, ou possuir uma deficiência mental, ou intelectual, então, gente, vamos ficar com o número de 46 milhões, é um monte de gente, eu sou professor de missão, no seminário dos Estados Unidos, e às vezes os alunos são mandados para uma igreja menor, pequena, e eles falam assim, ah pastor, professor, como é que eu vou fazer missão nessa cidade pequenininha, não é? Não tem muita coisa para fazer aqui, eu falo assim, já pensaram em fazer ministério com pessoas com deficiência? se a sua igreja, meu amigo, não está crescendo, vamos falar assim, de uma forma rápida, e está com dificuldade, comece um ministério com deficiência, e vê o que vai acontecer, todo mundo no seu bairro vai falar da sua igreja, todo mundo vai conhecer o seu ministério, porque não tem muitas igrejas que fazem isso, e abre as portas para um trabalho missionário, que geralmente nós não fazemos, então, o ministério com pessoas portadoras de deficiência, para mim é uma paixão por causa disso, porque você traz as pessoas para dentro da igreja, e prega a elas o Evangelho, e elas se tornam pregadores do próprio Evangelho, o pastor Anny falou que tem um grupo de cegos, que ajuda, são voluntários da sociedade bíblica, por quê? Porque eles tem dons também, nós vamos falar sobre isso aqui, todos nós temos dons, gente, uma das razões que a gente faz missão, ou prega o Evangelho, todo mundo conhece João 3,16, Deus amou o mundo, de novo é a mesma história, Deus amou o mundo inteiro, certo? Todas as pessoas que estão no mundo, Jesus fala em Mateus também, que vinde a mim, Mateus 11,28, vinde a mim todos que está descansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é um texto claro, e depois o apóstolo Paulo, não o apóstolo Paulo, Tiago fala, que a gente não deveria fazer acepção, distinção de pessoas, vocês lembram desse texto de Tiago? Então, pensa bem, se você faz distinção de pessoas na igreja, a mensagem que tem assim, se eu não tenho um cego, um surdo, uma pessoa, um cadeirante na minha igreja, eu tenho que perguntar por quê? Por que essas pessoas não vêm na minha igreja? Porque talvez eu não convidei elas para vir na igreja, esse é um detalhe, quem não convida, não recebe visitante, a gente tem que ir atrás deles, mas eu fico pensando, talvez, será que a gente não faz um tipo de discriminação, de separação, de distinção? Isso nos Estados Unidos é muito comum, gente, no Brasil, por isso que eu gosto do Brasil, toda vez que eu posso, eu volto para o Brasil, porque aqui é a minha terra, eu nasci aqui, eu sou paulista, nasci em Santos, para quem não sabe, eu era presbiteriano, quer dizer, a Universidade de Mackenzie, fala comigo nesse sentido, eu nasci em uma igreja presbiteriana, mais tarde, eu me tornei luterano, e fui para o seminário, e me virei pastor luterano, mas eu fui batizado pelo pastor presbiteriano, eu gosto de vir no Brasil, porque no Brasil tem essa messa, que nós vivemos juntos, nos Estados Unidos, o americano gosta de rotular as coisas, tá, americano bota tudo em caixinha, então, você é hispano, você é latino, você é asiático, você é ângulo, você é branco, e geralmente as igrejas trabalham nesses padrões, assim, então a gente também faz a mesma coisa, para as pessoas portadoras de deficiência, entendeu? eles não casam dentro da minha caixinha, porque a minha igreja não está fazendo ministério para essas pessoas, por isso que eu digo uma oportunidade fantástica, que Deus nos dá, inclusão de pessoas na igreja, quais são as barreiras, por que a gente tem dificuldade de ver pessoas com deficiência na igreja? Olha aqui ó, eu trouxe para vocês algumas citações de pessoas que eu conheço, que eu já falei, olhem bem, vou ler para vocês, pessoas com deficiência em suas famílias, frequentemente tem experiências negativas ao irem na igreja, uma coisa que eu faço quando eu vou nos Estados Unidos nas igrejas, eu às vezes sou convidado para falar, eu prego, etc, sabe o que eu faço quando eu vou numa igreja? Eu não sei o que vocês fazem, mas eu faço assim ó, quando eu vou numa igreja, a primeira coisa que eu olho, é se tem gente que parece comigo nessa igreja, vocês entendem o que eu quero dizer que parece comigo? Gente da minha cor, gente que parece comigo fisicamente, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A minha mulher é alemã, minha mulher é de olho azul e branca, brancona né? Então, se nós vamos numa igreja alemã, luterana, se eu entro sozinho, eu sou um cara estranho na igreja, por que geralmente luterano não é branco, sabiam disso? Por que Lutero era alemão, a nossa igreja está mudando muito, nos Estados Unidos ainda ela está em transição, tem vários lugares, tem pessoas como eu, como vocês, certo? Se eu vou com a minha mulher, as pessoas falam assim, ah, ele é casado com uma branca, então ele está na nossa igreja, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então a primeira coisa que eu olho numa igreja quando eu vou, é se tem pessoa que parece comigo, fisicamente, da minha cor, por que que está dizendo para mim? Eu sou bem-vindo naquela igreja, vocês estão entendendo? Qual é a segunda coisa que eu faço quando eu estou numa igreja? Sério, se tem alguém com deficiência na igreja, gente, eu corro o olhar todo na igreja, essa é a primeira coisa que eu faço quando eu entro na igreja, se eu vejo alguém com síndrome de Down, se eu vejo o cego, se eu vejo o cadeirante, é a segunda coisa que eu olho na igreja, depois, eu vou ouvir a palavra de Deus, sério mesmo, essa, eu perguntei para os meus alunos, o que que vocês fazem quando eu entro na igreja? Ah, eu vou ver se vai pregar a palavra de Deus, ah, eu vou lá por causa do hino, das músicas, falei, não, não, eu não vou lá, tudo isso é importante para mim, mas a coisa mais importante, é isso que eu falei para vocês, essas duas coisas, preste atenção quando vocês vão numa igreja, tem gente que parece com vocês nessa igreja? Porque, pensem bem gente, se não tem, quem parece com você que está fora da igreja, qual é a mensagem que ele está recebendo? Fala para mim, eu não pertenço àquela igreja, eu não serei bem-vindo naquela igreja, só entendendo o aspecto psicológico que está na cabeça da pessoa, agora você pensa com as pessoas deficientes, a mesma coisa, certo? Olha aqui ó, pessoas com cadeira de roda, encontram dificuldade de transitarem livremente pelos espaços da igreja, por isso que elas não vão às vezes na igreja, certo? Pessoas surdas, ou com dificuldade auditiva, não compreendem o que é falado, por quê? Porque tudo é falado, mas eles não ouvem, terá que tem tela para eles poderem ler as coisas? Será que tem alguma, tem um tradutor? Não tem? Então ele não vai vir nessa igreja. Olha outra aqui gente, pessoas com deficiência mental e intelectual, geralmente são esquecidas pelos programas e materiais das escolas bíblicas, geralmente quando tem escola bíblica, alguns chamam de escola dominical, as pessoas não tem material para essas pessoas com dificuldade de aprendizagem, dislexia, você sabe que é dislexia né, dificuldade de leitura, de repente vão ter que ter umas bíblias com impressões, todas as letras maiúsculas, eu sei que eu falei com o pastor Paulo e mostrou uma bíblia ontem, na sociedade, assim, então nós temos que ter materiais, lógico que isso tudo custa dinheiro, mas, são coisas que ajudam, mas a gente geralmente não pensa sobre isso, certo? Pessoas cegas ou deficientes visuais, perdem muito durante o culto, se os anúncios e as leituras bíblicas, hinos, são apenas impressos, como é que o cara vai ler isso? Ele não lê, ele é cego, agora se você tem braille, no meu seminário, na capela do seminário, nós temos um aluno fazendo um doutorado lá, ele tem um computador que fala para ele os textos e tal, ele vem para a capela, vem para o culto, vem para a devoção, e lá na frente, geralmente um de nós senta com ele, um aluno e tal, e ele tem toda a bíblia em braille, ele tem o hinário em braille, quando a gente fala, vamos cantar o hino 200 e não sei o quê, ele pega lá o hinário dele, o hino tal, ele começa a cantar, porque tem todo o material para ele cantar, entendeu? Então a igreja favorece isso, porque a gente tem pessoas surdas no nosso seminário, a gente tem pessoas cadeirantes no nosso seminário, a gente tem pessoas cegas no nosso seminário, então isso também é um sinal que nós estamos nos convidando eles. Essa Belva Collins, ela é uma professora de educação especial nos Estados Unidos, ela fala assim, olha, famílias que tem laços religiosos, ou seja, que tem uma relação com a igreja, tendem a ter melhores habilidades para lidar com estresse adicional, frequentemente presente quando as crianças têm deficiência. eu fui pastor para surdos muitos anos, e quando vocês, você tem muitos casais jovens aqui, eu também sou pai, geralmente quando a sua esposa está grávida, você tem um sonho assim do quê? De ter um bebê perfeito, não é isso? Esse é o sonho, bebê lindo, de olhos azuis, mas eu não tenho olho azul, mas eu ia ver bonito e tal, uma menina bonita e tal, tudo isso é o sonho de qualquer um de nós, que ele vai ser bom intelectualmente, que ele vai desenvolver fisicamente, esse é o sonho de qualquer família gente, de qualquer casal, aí o seu bebê nasce, e aí dois minutos depois o médico fala assim, ah, seu filho tem um problema, aí, vou ter que falar com o senhor aqui em particular, e aí o médico vai dizer, olha, seu filho tem hidrocefalia, seu filho tem paralisia cerebral, seu filho tem síndrome de Down, e assim vai, né, e aí como é que você acha que é o choque do primeiro seu filho, a sua filha que nasceu com um portador, não, ele tem uma deficiência, então a igreja, ela tem um papel muito importante nesse momento de cuidar, de estar com as famílias, e mesmo a pessoa que é deficiente, mais tarde, como o meu pastor falou, de um homem com 55 anos que ficou cego, eu conheci um cego, grande amigo meu, ele está no céu hoje, ele trabalhava como engenheiro, e foi estudar na Europa, e ele estava lá estudando engenharia, na Europa, fazendo uma, ele morava em Novo Hamburgo, e ele foi passear com um amigo dele de carro, um amigo dele lá, norueguês, e tiveram um acidente de carro, e o para-brisa quebrou e tal, ele bateu com a cabeça do lado assim, da barra do carro, e ele ficou cego, ele não ficou cego totalmente logo no início, ele tinha, havia um pouco de luz, movimentos, mas a cegueira dele foi ficando cada vez pior, por que que ele estava na Noruega, o governo norueguês falou assim, não, agora você não vai poder ser mais engenheiro, né, e deram totalmente, um país desenvolvido, deram um treinamento para ele do que? De ser massoterapeuta, massagista, ele devia ter dois mestres, Bruno Schir, Bruno Schir, era massagista em Novo Hamburgo, famosíssimo, jogadores de futebol, iam lá para ele arrumar os caras e tal, ele casou com uma vidente, você sabe o que significa vidente, muitos cegos chamam a gente de vidente, não é vidente porque se adivinha o futuro, é porque você vê, né, então ele era casado com uma vidente, tinha cinco filhos, bonitos, crianças, lindas, e ele vivia na casa dele, na parte da frente da casa dele, era o consultório dele, famosíssimo, Bruno, ele ficou cego, jovem ainda, uns trinta e poucos anos, é uma outra, é uma outra transição, ele era muito envolvido na igreja dele, ele dizia para mim, ó, tem um grupo de homens, eu vou lá, a gente conversa, a gente estuda a Bíblia, etc, e isso apoiava ele, quer dizer, o que eu quero dizer para vocês, que se você não tem uma relação com uma igreja, é muito complicado, a vida de uma família, que tem um filho com deficiência, ou uma pessoa que ficou deficiente, aqui temos uma outra pessoa, a Luisa Tucker Jones, ela escreveu vários livros sobre pessoas, deficientes, ela diz assim, os pais de crianças com necessidades especiais, provavelmente não visitam uma igreja, sem um convite, ou conhecimento de que existe um programa para seus filhos, essas famílias, passaram por muitas decepções, sabe qual é a decepção gente? Eu sou pastor, fui pastor muito tempo, eu sempre disse para a minha conegação, sabe o que acontece em uma igreja? o que acontece, quando você está lá no culto, sentadinho lá, aí uma criança chora, o que todo mundo faz? Fala para mim, todo mundo começa a olhar para a criança, começa a olhar para o pai, Paulo, tu não vai, vai te ouvir para fora? ninguém fala nada, mas não precisa falar meu amigo, teu olho está lá em cima do Paulo e da mulher, aí a criança não para de chorar, porque ela está com uma dor de barriga, está com a fralda suja, mas todo mundo continua olhando, tu acha que o Paulo e a mulher dele não estão vendo isso? Pergunta, o que vocês acham? Lógico que ele está olhando, agora vocês fazem o reverso, eu estou falando de uma criança normal, que só chorou, não, agora vem uma criança, que tem paralisia cerebral, fica babando às vezes, tem que ter um babador, mas é uma moça de 25 anos, e ela entra na igreja, toda mancando, porque já viu que uma pessoa com paralisia cerebral caminha, porque não tem coordenação motora, aí o pessoal fica assim, cara é meio maluco, eu conheço pessoas com paralisia cerebral, que são doutores, são PHD, não tem nada a ver com o cérebro deles, eles não conseguem coordenar o físico deles, mas os caras são normais, intelectualmente, só que o cara não consegue controlar o corpo dele, porque não é ele que não quer, o cérebro não controla, aí uma pessoa dentro entra na igreja, gente, sério, o cara entra todo assim, o que que o pessoal na recepção, lá na porta, que lhe dá as boas-vindas, qual é o olhar que as pessoas têm? Falam para mim gente, vamos ser sinceros, qual é o olhar? Quem é esse cara? O que que ele, fica de olho, fica de olho, gente, eu estou dizendo para vocês, porque é o seguinte, eu sou pastor, o pastor, ele está sempre na frente da igreja, vocês estão sentados olhando para mim, mas eu estou olhando para vocês, tem pastor que é meio distraído, eu não sou distraído, eu tenho uma dificuldade com o nome, mas eu não tenho dificuldade com pessoas físicas, visual, na minha igreja, onde eu era pastor missionário em San Antônio, às vezes os meus líderes, leiros, não contavam quantas pessoas tinham na igreja, eu falava, quantas pessoas tinham na igreja? Ah pastor, nós esquecemos de contar, sabe o que eu fazia? Eu sentava no meu gabinete, e eu escrevia cada um que estava sentado na igreja, eu não estou mentindo, está o Paulo, está a mulher dele, eu não sei o nome dele, eu falo, tinha um cara de gravata azul, tinha uma menina de roupa azul, sentado ao meu lado esquerdo, sabe porquê? porque quando eu prego na igreja, quando eu falo, eu faço exatamente o que eu estou fazendo aqui, eu estou lendo para todo mundo, e eu estou vendo isso acontecer, então o pastor, o líder leigo da igreja, ele tem que dizer para a connegação deles, não fica olhando torto para o pessoal que entra na igreja, como é que eu posso ajudar você? Agora você imagina uma pessoa que entra lá com uma criança, com síndrome de Down, a mãe está vindo na igreja, o pai, procurando uma igreja, mudando para a vizinhança, aí todo mundo, o homem entra com o filhinho dele, a criança começa a gritar no meio do culto, que eles querem falar com o pai e com a mãe, mas ele não sabe falar, faz um monte de barulho, aí o pessoal começa, sabe? Então é exatamente isso, que ela está falando aqui, essas famílias passaram por muitas decepções, porquê decepção gente? Porque no último lugar do mundo, que eu esperava que ninguém me recebesse mal, era onde? Fala, na igreja, no meio dos cristãos, gente uma coisa que vocês tem que entender, é o seguinte aqui ó, nós vivemos no mundo, mas nós não somos aonde? Nós não somos do mundo, Jesus falou isso, mas vocês estão no mundo para ser o quê? Mateus 5, sal e luz, nós não somos do mundo, se nós não somos do mundo gente, o quê que nós temos que o mundo não tem? Hã? Nós temos a palavra de Deus, nós temos o amor de Cristo, nós temos o Evangelho, se a igreja não consegue ser diferente do mundo, a igreja deixou de ser igreja, vocês estão entendendo? A igreja não é mais igreja gente, é um clube, você ama do jeito que você quiser, mas não é igreja, porque a igreja não pode ser como o mundo, nós somos todos pecadores, nós vivemos no mundo, mas nós somos a igreja de Cristo, e a igreja tem que ter uma mensagem diferente, senão ela deixou de ser igreja, palavra dura para vocês agora, para nós todos, então as pessoas ficam decepcionadas, puxa na igreja gente, está certo que no ônibus o pessoal olha torto, mas eu vou na igreja, e o pessoal me trata mal, o quê que é isso? Olha aqui ó, elas têm decepções, e aí levando elas a pensar que ninguém, nem mesmo na igreja, aceitará seus filhos, agora vejam bem isso, muitas pessoas foram feridas, ou feridos por alguém na igreja, e estão compreensivelmente céticos, sabe o que é o cético? Não acreditem mais nada, não pensem gente, agora essa frase aqui é importante ó, não pensem que esses pais, ou uma pessoa deficiente, que foram rejeitados por uma igreja hoje, que eles vão numa igreja na semana que vem, numa outra, eles vão? Não! Nunca mais! Eu não rapaz, esse povo cristão aí não é nada disso não, opa, fala uma coisa, faz outra, então, isso é o que vai acontecer, a pessoa que passou por essa dificuldade, essa decepção, ela não vai voltar para a igreja gente, não vai, agora nós temos que perguntar assim gente, qual é o objetivo do ministério cristão? Por que que a gente tem igreja? O que que a gente faz? Primeiro João, o que nós vimos, o que o João está falando e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão, conosco, ora, a nossa comunhão é com o pai, com o seu filho e Jesus Cristo, então, qual é a função do ministério? É trazer as pessoas para dentro da comunhão com Deus, agora, João está falando que tipo de pessoa que tem que vir aqui? Não, ele está dizendo qual é o tipo de ministério que a igreja faz, o objetivo do ministério cristão, é trazer as pessoas para estarem em comunhão com Deus, e com o seu filho Jesus Cristo, todas as pessoas, todas, ok? Pedro fala assim, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória tanto agora, como no dia eterno, o objetivo do ministério é fazer as pessoas crescer, no conhecimento e na graça do Salvador Jesus, gente, é isso que nós cremos, não é verdade? Sabe, esse negócio de ser pastor muito tempo, vai fazer 40 anos que o seu pastor me informou, eu tinha 24 anos, e você sabe que essa vida de pastor é uma vida muito interessante, porque quando você prega em sepultamento e enterro, uma vez eu fiz um sepultamento muito grande, aí vem, sabe quando é esse sepultamento numa igreja grande, vem muita gente que, tudo que é lugar, porque era amigo do vizinho, não sei o que, aí eu preguei, a gente prega, faz um sermão e tal, falando sobre o quê? Geralmente no sepultamento você prega sobre o quê? Fala para mim, da ressurreição, hã? Gente, olha aqui ó, qual é o capítulo maior da ressurreição? É 1 Coríntios 15, capítulo inteiro 1 Coríntios 15 é a ressurreição, e o apóstolo Paulo fala o quê? Se a gente não crê na ressurreição, e a gente é o quê? O mais infeliz, gente, tudo que a gente faz na igreja, é por causa daquele dia, tudo, tudo, e vou dizer para vocês, se vocês não acreditam nisso, estão estão no lugar errado, porque a ressurreição é a única mensagem, que a igreja cristã tem a oferecer, que é o que vale a pena, portanto eu estou pregando no enterro, falando sobre a ressurreição de Jesus, esse homem era cristão, ele era da minha igreja, aí um homem na saída do culto lá, depois que levaram o caixão, eu fui para o cemitério, mas ele veio falar comigo, era um senhor muito distinto assim, ele olhou para mim e falou assim, pastor, muito interessante esse culto, para o seu José, aqui que faleceu, um grande amigo, vizinho, ele sempre vinha na igreja, sim, sim, aí ele falou assim, pastor, o senhor prega como o senhor acredita nisso, viu o que ele falou? O senhor prega como se de fato o senhor acredita nisso, aí eu falei assim, por quê? É, porque o senhor acredita nisso que a gente vai ressuscitar? Eu falei assim, lógico, tu acha que eu ia ficar pregando ali? Eu ia vender papel, ia ser outra coisa, se eu não acreditasse nesse negócio, eu acho que eu ia ser pastor, rapaz, eu faço isso porque eu acredito nisso, tu acha que eu sou hipócrita? Isso aqui não é negócio para mim, eu não sou pastor porque eu faço dinheiro, porque eu ganho um salário, não é isso, eu sou pastor porque eu acredito nesse negócio, essa é a mensagem, e esse é, de fato, o nosso chamado como cristão, quer dizer, eu quero que uma pessoa cresça na graça e no conhecimento do Salvador Jesus, porque eu quero que ele creia que ele vai ter ressurreição, que no dia que Jesus voltar, nós vamos ressuscitar, agora, se você não acredita nisso, meu irmão e irmã, então, nós estamos numa dificuldade aqui, porque essa é a mensagem da Bíblia, Jesus fala o quê? Eu sou a ressurreição e a vida, mesmo aquele que morra viverá, isso é o que ele falou para quem? Para a família de quem? Do Lázaro lá, João 11, lembra da história? Ele era amigão do Lázaro, né? vivia na casa da Marta e do Lázaro, e da Maria lá, comendo, aí ele morreu, e Jesus chorou, porque ele era amigo do Lázaro, ele chorou como ele era um homem, mas ele também era Deus, falou, onde que enterraram o homem aí? Vocês sabem a história, e aí Jesus dá aquele testemunho da fé cristã, né? Então gente, nós queremos que as pessoas cresçam, uma outra passagem de Efésios, está falando também da igreja, com vistas, qual é a função do ministério? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, agora começa a afunilar um pouquinho mais, quer dizer, nós estamos na igreja, para um serviço, você sabe que eu sou luterano, Lutero tem uma coisa muito interessante, Lutero fala assim, que o cristão vive de duas maneiras, mas o cristão vive sempre fora de si, vocês entendem essa expressão? Como é que você pode viver fora de si? Não é ficar maluco não, Lutero quando fala assim, o cristão vive fora de si, é que ele não vive para ele mesmo, aí Lutero fala assim, o cristão vive fora de si, de duas formas, pela fé, em Jesus, ele está fora de si, você está entendendo o que eu quero dizer? Ele crê em Jesus, e a segunda forma que o cristão vive fora de si, é pelo amor ao próximo, essas são as duas maneiras que vocês vivem, vocês vivem pela fé em Jesus, fora de vocês, porque é em Cristo pela graça, e vocês vivem pela fé no amor, Jesus fala aqui em João 12, não é? Vocês vão saber que vocês são meus discípulos, se vocês ficarem odiando um ao outro, se vocês ficarem fofocando um ao outro, esse aí vocês vão saber que são meus discípulos, é isso que Jesus fala em João? Não, o que ele fala? Vocês saberão, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, assim como eu vos amei, isso é viver fora de si, vocês estão vendo? Esse é o sinal da igreja, isso é a igreja cristã, tá gente? Então nós vamos aperfeiçoar os santos que somos nós, porque nós somos santos e pecadores, vocês sabem disso, o apóstolo Paulo escreve as várias cartas das galas, então ele fala assim, aos santos de não sei aonde, santo? É, nós somos santos pela fé em Jesus, porque Ele nos purificou dos nossos pecados, mas nós continuamos pecando, não continuamos? Lógico que nós continuamos sendo pecadores, esse é o paradoxo da vida do cristão, nós somos santos e cristãos ao mesmo tempo, santos e pecadores ao mesmo tempo, e quando é que vai acabar isso gente? Quando a gente morrer, sabe porquê? Porque a nossa carne é pecaminosa, a nossa carne sempre quer levar a gente para baixo, e o diabo ajuda né? O mundo ajuda, então essa é a nossa luta diária, como cristão, tentar viver pela fé em Jesus, vivendo por amor ao meu próximo, mas eu continuo sendo pecador, porque eu não sou perfeito, e você sabe o que significa isso né? É uma luta diária, mas nós temos que aperfeiçoar os nossos irmãos e irmãs na fé, para que eles possam desempenhar esse ministério, de viver pela fé, e viver pelo amor, e isso inclui, todas as pessoas, todos, os deficientes também, tá? muito bem gente, vocês conhecem essa história, eu vou trabalhar sobre ela depois, essa história está em Marcos 7,31 a 37, nós vamos falar sobre isso depois, nós estamos em uma introdução geral aqui, isso aqui acontece no último versículo, a história de Marcos 7,31 a 37, no final, vocês se lembram, Jesus, trouxeram para Jesus um rapaz surdo, e aí, a tradução né, Marcos fala assim, que ele era surdo e gago, bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, já, 10 minutos, uf, o pessoal está me botando, num lugar aqui, então eu não vou falar muito, mas assim ó, a gente vai dizer uma coisa para vocês, vocês sabem por que que vocês falam, português, por que que vocês falam português, por quê? Porque vocês ouvem português, olha aqui ó, eu não conheço você, mas se eu tivesse raptado você como bebezinho, levado você para a China, você ia falar o quê? Mas você não é chinesa, você parece uma brasileira né, por quê? Porque você ouvia gente falando chinês com você, então aqui gente, nós somos papagaio, a gente fala o que alguém falou para nós, a gente fala português, porque alguém falou português, o pastor Erni cresceu falando alemão, que nem minha mulher, então a primeira língua do pastor Erni foi alemão, porque o pai e a mãe dele falavam alemão com ele, vocês estão entendendo? Aí ele aprendeu português, o surdo, a gente fala assim, o surdo e mudo, ele não é mudo, ele não fala porque ele não ouve, vai ter surdo sim, que vai ter mudez, problema de cordas vocais, e a coisa desse tipo, por quê gente? você sabe que a corda vocal é que nem um músculo, se você não usa, você atrofia e perde, então o surdo de repente, depois de um tempo, ele não vai falar mesmo, por quê? Porque ele não foi motivado, se você leva ele em uma fonoaudióloga, faz fisioterapia, ele vai começar a falar, vai exercitar os músculos da corda vocal, porque as cordas vocais também tem músculo, tem que fazer exercício, como a gente fala o tempo todo, os bichinhos aqui ficam trabalhando toda hora, mas o cara que não fala, o corda vocal, atrofiou, então esse rapaz, o Marcos fala assim, ele era surdo e gago, porque ele tentava falar, entendeu? Essa é a história, Jesus curou ele, eu vou trabalhar sobre esse texto depois, mas no final, quando Jesus curou esse surdo, o Marcos fala assim, o povo ficava muito admirado dizendo, tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem, o quê que esse texto de Marcos está dizendo para nós? A gente não presta atenção nisso, mas Marcos está dizendo uma coisa assim, o povo está admirado, que Jesus faz até o surdo falar, faz tudo esplendidamente bem, essa é a tradução, melhor, o quê que lembra essa frase? Faz tudo esplendidamente bem, leva para Gênesis, até o capítulo 13 de Gênesis, quando Deus fez o mundo, Ele olhava e era tudo bom, era tudo bom, era tudo esplendidamente bom, agora quem é Jesus? Quem é Jesus gente? Jesus é o Filho de Deus, é o Messias que veio cumprir a promessa do Antigo Testamento, quando Jesus vem, Ele vem fazer o quê gente? Ele vem restaurar toda a criação de Deus, vocês estão entendendo? então Jesus curou esse surdo, e o povo diz, mas Ele faz coisa maravilhosa, como é que Ele faz isso? Está voltando para a geração de Gênesis, lá no começo, quando Deus criou, antes do pecado, nós vamos discutir mais isso daqui a pouco, mas só para vocês entenderem, eu vou falar sobre esse texto, mais de uma hora depois, quase, só sobre Marcos e o surdo, mas eu quero que vocês entendam, que Jesus quando Ele vem, Ele vem para transformar e restaurar, porque Ele quer restabelecer, a criação de Deus em Gênesis, porquê? porque o pecado, manchou a criação de Deus, a natureza e a humanidade, vocês estão entendendo? é isso que o pecado faz, como é que está meu tempo gente? morreu? tem mais cinco minutos? oh tá, tudo bem, aqui ó, agora vamos começar a falar um pouco de teologia, eu estou fazendo uma introdução, já dei um pouquinho de coisa de teologia para vocês, mas agora vamos começar a trazer um pouquinho mais, o que aconteceu com a criação de Deus gente? pensa que coisa linda né, os animais, tudo que Deus criou, até o capítulo 3 de Gênesis, uma beleza, se vocês olharem assim ó, Gênesis 3, começa a queda em pecado, né? a Eva, vai lá e come dessa fruta, não é a maçã, a gente não sabe, a gente fala que não é a maçã, a gente não sabe qual é a fruta, a Bíblia não fala, podia ter sido banana, a gente não sabe, o pessoal vê umas pinturas assim né, a Eva comendo uma maçã, quem falou que é uma maçã, ninguém sabe, não sei nem se essa fruta existe ainda hoje, né, os artistas são muito criativos, mas não deixa o artista influenciar você, mas a coisa dos três sábios, que vieram visitar Jesus, quantos sábios vieram ter Jesus? a gente não sabe, mas as pinturas tudo fala né, três reis magos, do oriente a só, a Bíblia não fala que eram três, sabe porquê o pessoal fala que eram três? porque tinha três presentes lá, ouro, incenso e mirra, então fala, tinha três, um cara podia ter trazido tudo, os outros foram junto com ele né, a gente não sabe se tinha, viram? a gente lê a escritura gente, com umas coisas preconcebidas, a gente lê a escritura, já vindo com um monte de entendimento do texto, o menor segredo para ler o texto, é cala a boca e ouve, ou abre os olhos e lê, deixa Deus falar com você, e o Espírito Santo vai cuidar do resto, é assim que se lê a escritura, olha aqui ó, então o homem cai em pecado, e aí a partir de Gênesis ali, o quê que Deus fala para Eva e para Adão, Ele fala assim, olha Eva, você vai ter filhos agora, vai ter dores de parto, você, Adão você vai trabalhar na terra, vai trabalhar duro, vai nascer espinho, isso aqui, que era tudo bonito que você viu aqui meu amigo, acabou esse negócio, agora acabou, tá? E aí, toda a natureza sofre, o apóstolo Paulo Lázio fala sobre isso em Romanos, o apóstolo Paulo fala assim, a natureza geme, pela manifestação da vinda de Jesus, tá? Vocês já viram uma árvore gemendo ou não? Eu nunca vi uma árvore gemendo, meu cachorro de vez em quando geme, late, está velhinho, está com 12 anos, isso tudo é criação de Deus gente, os peixes, os passarinhos, as árvores, os cachorros, tudo está gemendo, aí você fala assim, pastor, eles creem em Jesus, eu não estou falando isso, vocês estão vendo? cuidado, escutem o que eu estou falando, o Paulo também não fala que eles creem em Jesus, mas Paulo fala que eles são o quê? Eles são criação de Deus, então eles pertencem a Deus, vocês estão entendendo o que eu quero falar? Então, se Deus tivesse uma mão, a gente fala que Deus, a Bíblia fala, Deus tinha mão, Deus não tem mão, mas se Deus tivesse uma mão, as impressões digitais de Deus, estão em toda a natureza, por quê? Porque Ele fez, e se Ele fez, é Dele, a gente acha que o mundo é nosso, Deus deve estar em cima, coitado, Deus não sabe de nada, né, Deus dá uma risada assim, então gente, tudo isso aqui está acontecendo, a natureza está sofrendo, então quando o pecado entra no mundo, não é mais a mesma coisa, tudo está gemendo, tudo está sofrendo, eu fiz 64 anos agora, eu gosto de jogar futebol, eu jogo vôlei ainda, gente, é uma desgraça, desculpa a expressão, porque minha cabeça continua firme, mas eu quero ir para lá, e não vai rapaz, a perna não chega lá onde eu quero, eu fico indignado, porque eu estou ficando mais velho, então o meu corpo está gemendo, está entendendo? Esses dias eu caí rapaz, descorreguei na escada, quebrei um dedo quase ali de pé, aí botei no lugar, e a minha mulher falou, você é louco, botei no lugar, está, cinco semanas não curou o dedo ainda rapaz, quando eu era guri, eu quebrava o dedo, hoje e amanhã estava bom, mas não é, eu estou, não sou mais o que eu era, então o meu corpo está gemendo, vocês estão entendendo pessoal? então a natureza toda está gemendo, com a consequência do pecado, o pecado ele está no mundo, e ele afeta tudo, tudo, intervalo gente, está bom? Então,